O tema desta manhã, como já foi dito, é a ira de Deus. É possível que você nunca tenha escutado um sermão sobre a ira de Deus. Mesmo que você frequente a igreja desde o seu nascimento, e mesmo que você seja uma pessoa idosa. É possível que você, que é pastor jubilado, nos seus 40 anos de obra, nunca tenha pregado nenhuma vez sobre a ira de Deus. Por quê? Convido a todos para abrirem a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Romanos 11, versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. A parte inicial do texto apresenta o que Deus quer de nós. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Podemos dizer, considerai o amor e a ira de Deus. Essas duas coisas sempre devem andar juntas. Mas, por alguma razão, ao longo da história humana, da história cristã, os homens têm separado o amor da bondade de Deus. Por algumas vezes, tem havido uma ênfase desmedida na severidade, na ira de Deus, sem levar em conta o seu amor, a sua graça. Em outras ocasiões, tem sido feito o contrário. Tem se enfatizado muito o amor, a bondade de Deus, sem levar em consideração o aspecto da sua ira, do seu ódio para com o pecado. Quando o apóstolo João ainda era vivo, embora já bastante idoso, nasceu na região da Turquia, o mesmo lugar onde se encontravam as sete igrejas do Apocalipse, na casa de um pastor, um garoto. Seu pai, de fato, era bispo no lugar, e deram a ele o nome de Marcion. Marcion foi educado num lar cristão. Seu pai, como disse, era um bispo, um pregador da palavra. Marcion tornou-se um homem muitíssimo rico. era dono de uma frota de navios. Mas quando o adulto, ele decidiu abandonar os seus negócios e tornar-se um homem religioso, dedicar todo o seu tempo à religião, e tornou-se um líder cristão bastante influente. Ele estudava a Bíblia, mas ele, por qualquer razão, entendeu mal um dos aspectos principais ensinados da palavra de Deus. Ele compreendeu a seguinte maneira. Não há um Deus, há dois Deuses. Há um Deus do Antigo Testamento e há um Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus inferior, e o do Novo Testamento é um Deus superior. O Deus inferior do Antigo Testamento é um Deus justo, cruel, que castiga, que pune, o Deus da lei. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de bondade, de perdão, de compaixão. E ele cria e ensinava que Jesus Cristo era filho do Deus do Novo Testamento. E que Jesus foi morto pelo Deus do Antigo Testamento. Ele formou uma comunidade religiosa que cresceu muito em várias cidades no Ocidente e especialmente no Oriente. E seus seguidores são conhecidos hoje como marcionitas. Em muitas cidades havia ao mesmo tempo igrejas cristãs e havia igrejas marcionitas. Depois que ele morreu por séculos e séculos, especialmente no Oriente, o marcionismo rivalizava com o cristianismo. Marcion declarou que a Bíblia possuía apenas 11 livros, não 66, 11. Apenas 11 inspirados. Rejeitou totalmente o Antigo Testamento. E do Novo Testamento aceitou apenas 10 cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. e mesmo assim tirou de Lucas aquilo que ele achava que enfatizava castigo ou ira e colocou ideias suas mesmo naquele Evangelho. E hoje? Como é o mundo cristão hoje? Como somos nós adventistas aqui em nosso país, aqui em nossa comunidade? Nós consideramos como diz a Bíblia o amor de Deus juntamente com sua severidade ou nós estamos em um extremo? Eu quero dizer que você já nasceu numa época em que em nosso mundo e em nosso país tem sido enfatizado bastante o amor de Deus. As pessoas falam e pregam e ensinam e leem e escrevem muito sobre o amor de Deus. A bondade, a compaixão, o perdão, a misericórdia, a graça. E praticamente quase nada se diz sobre a ira divina, o castigo, o juízo, o tormento que incidirá um dia sobre os ímpios. Você já nasceu numa época assim e por isso nós temos parece que naturalmente uma aversão a qualquer informação e a qualquer pregação e ensino que fale a respeito da ira, do castigo, do juízo de Deus. O que é a ira de Deus? Algumas vezes sentimos ojeriza por esse termo porque nos lembramos da ira humana. E como aprendemos por comparação nós comparamos a expressão ira de Deus com a expressão ira humana. E nós conhecemos bem a ira humana. E na verdade ao compararmos essas duas iras existem semelhanças é verdade. mas há muitas diferenças também. De um modo geral a ira é um sentimento experimentado diante de uma situação injusta ou muito contrária à nossa vontade. Frequentemente a ira em nós é um sentimento associado à exasperação desaforada, ao ódio vingativo, à paixão descontrolada e irracional. podendo nos fazer perder o equilíbrio e até o juízo e nos levar a cometer atropelos e injustiças no tratamento com os nossos semelhantes. Mas isso só é verdade quando a nossa ira é egoísta e pecaminosa o que nem sempre acontece. A Bíblia diz que nós embora humanos e falhos podemos ter uma ira sem pecado uma ira justa como aquela que sentimos quando vemos uma grande injustiça aquele sentimento que se apodera de nós aquela ira é uma ira mas não é pecaminosa Jesus a sentiu quando aqui esteve se você ler o evangelho com atenção vai perceber que houve situações em que Jesus também entre nós ficou irado a mais evidente dela foi quando ele estava no templo e viu a casa de seu pai ser profanada ele ficou sumamente irado ele derrubou as mesas aquilo que havia ali dos cambistas tomou um relho não sabemos se bateu em alguém ou não porque não foi revelado mas manifestou ali a sua indignação contra a irreverência da casa de Deus aliás fez isso duas vezes quando começou o seu ministério e alguns dias antes da sua morte também frequentemente as pessoas quando estudam sobre a de Deus confundem com seus próprios sentimentos pecaminosos e isso contribui para perverter a ideia que temos a respeito de Deus por um lado nós temos forte objeção essa ideia de que Deus pode ficar irado e por outra como acontece em escritos nossos às vezes que são obrigados a tratar o assunto eles falam como se tivesse pedindo desculpa por falar que Deus pode se irar na verdade os autores da Bíblia não tinham essa inibição esse receio de falar da ira de Deus alguém chegou a contar na Bíblia quantas vezes ela fala sobre amor de Deus graça misericórdia perdão e contou quantas vezes fala sobre ira juízo castigo e fala mais sobre isso do que sobre o amor e o castigo mas algumas vezes nós somos muito parecidos com o Marcion nós somos marcionitas quem sabe por qualquer razão ao lermos a Bíblia nós vamos deixando de lado aquelas coisas que falam que Deus pode ser severo pode se irar pode castigar e nós escolhemos por nossa própria conta e porque isso nos convém ficar apenas com as partes aparentemente positivas de amor de perdão e de graça mas algumas diferenças e algumas semelhanças e eu passo a mencioná-las entre a nossa ira e a ira de Deus nossa ira quando é pecaminosa no homem a ira é uma paixão maligna mas não há nenhuma malignidade no coração de Deus a ira de Deus ela provém de seu amor quando ele se levanta contra o mal que quer arruinar as suas criaturas no homem é uma paixão dolorosa que frequentemente prejudica mais quem tem ira do que os outros todavia nada pode perturbar a paz do coração de Deus no homem é uma paixão egoísta que se manifesta quando ele se sente prejudicado mas ninguém pode de fato prejudicar a Deus a ira humana se volta frequentemente contra a ofensa o ofensor ou ambos e pode resultar em recolhimento e antagonismo e nesse ponto ela é semelhante a ira de Deus pelo menos em parte a indignação de Deus às vezes resulta em abandonar o pecador quanto mais que temem seguir o seu caminho e outras vezes enviar seus juízos contra ele no homem é uma tendência natural para a vingança pessoal o que não ocorre na ira de Deus dificilmente um homem iria consentir em que sua ira fosse dirigida do seu inimigo para uma pessoa perfeitamente honesta inocente mas é assim que Deus fez quando direcionou a sua ira tirando-a de sobre nós para colocá-la sobre o imaculado e amado filho Jesus Cristo portanto a ira de Deus não é como a ira do homem não é maligna egoísta nem tem conotação de vingança pessoal ao contrário a ira de Deus é sempre reação contra o mal se você quer uma definição bem simples da ira de Deus é a seguinte reação contra o pecado e o mal reação sempre a reação ocorre depois de uma ação a ira sempre vem depois de uma ação do pecado e do mal aí Deus reage manifestando-se desta maneira portanto a ira é sua reação para com o pecado Deus tem muitos atributos que nos foram revelados pode haver atributos que ele possua que nós seres humanos pecadores não tenhamos conhecimento quem sabe vamos conhecer um dia na eternidade junto dele mas se não houvesse pecado no universo em nosso mundo nós saberíamos e conheceríamos alguns atributos de Deus por exemplo ficaríamos sabendo no mundo sem pecado que Deus tem poder ficaríamos sabendo que ele é sábio que ele é amoroso e que ele é bondoso e que ele é onisciente onipresente e assim por diante mas há alguns atributos de Deus que se não fosse o pecado em nosso mundo nós nunca conheceríamos estavam escondidos em Deus e são atributos que só aparecem por causa do pecado e esses atributos eles são uma reação de Deus ao pecado todos eles e eu vou destacar porque existem pelo menos quatro quatro atributos que aparecem como reação de Deus ao pecado são eles um é a ira que eu mencionei o outro é a graça também a misericórdia e a longanimidade eu quero pensar um pouquinho em cada um desses quatro primeiro a misericórdia de Deus a misericórdia é um sentimento bastante profundo de um superior para com o inferior que está a ele ligado por exemplo é o que um pai e uma mãe sentem para com os seus filhinhos o pai e a mãe são superiores a criancinha e ela está intimamente ligada a eles aquele sentimento que eles têm para com o seu filhinho a sua filhinha é um sentimento de misericórdia assim é de Deus para conosco ele superior nós inferiores mas misericórdia também está ligada a ideia de miséria notem que as duas palavras têm a mesma raiz misericórdia é miséria começam do mesmo jeito misericórdia é uma forma do amor de Deus para com quem é miserável para com quem está numa situação de pecado de sofrimento de necessidade que leva a Deus a agir para beneficiar essa pessoa se não houvesse pecado nós entenderíamos e conheceríamos o amor de Deus e sua bondade mas não sua misericórdia porque misericórdia é apenas para com quem está na miséria e seres que não tem pecado nunca passam por essa situação é interessante também que no plano que Deus fez para nos salvar ele usou de sua misericórdia amplamente mas o uso da misericórdia não pôs de lado a justiça de Deus o pecado é tão maligno que ele está sempre vinculado à morte Romanos 6 23 nos diz que a consequência é que o salário do pecado ele é a morte sempre que há um pecado pequeno ou grande muito ou pouco tem que haver uma morte a lei de Deus o caráter de Deus mais do que se exige a morte e quando Deus foi misericordioso para conosco ele não deixou de lado sua lei e sua justiça ele não diminuiu a lei não aboliu a lei não deixou de lado a lei ele a cumpriu e como fez isto na sua misericórdia ele encontrou um caminho primeiro ele permitiu que houvesse uma substituição ele me permitiu que alguém morresse no lugar do pecador que assumisse a sua culpa e responsabilidade e sofresse a morte em seu lugar e se você acha que isto é bom aguarde o segundo Deus não só disse assim eu vou permitir que haja um substituto para você Deus disse assim fique tranquilo que eu vou arrumar esse substituto eu encontro para você você pensa quão grande é a misericórdia de Deus além de permitir um substituto vai conseguir para mim e Deus diz gostou tem mais eu vou ser esse substituto eu vou aí na forma humana e eu vou morrer assumindo a culpa e a sua responsabilidade por seus pecados é esta misericórdia que Deus tem para conosco o segundo atributo que só é visto por causa do pecado é a graça de Deus graça é uma modalidade do amor que também só é manifestada para com quem é pecadores os anjos nada sabem da graça nunca receberam não precisam dela nem habitantes de outros mundos mas nós precisamos dela desesperadamente a graça de Deus é um é um amor para conosco uma boa vontade que ele tem embora nós nada mereçamos por nossos pecados mas a graça não é só um sentimento que ele tem de compaixão para conosco a graça também é um poder energizante que Deus nos dá que entra em nós e que muda nossa vida quando nós o recebemos quando consentimos em sua operação em nossa vida e em nosso coração o terceiro atributo que só é visto por causa do pecado é a longanimidade de Deus veja a expressão longânimo longo ânimo a ideia de longa paciência quando transgredimos ao invés de imediatamente recebemos o castigo merecido Deus suspende temporariamente o castigo e Deus dá longos períodos de tempo para que nós compreendamos e ouçamos a respeito do evangelho e assim possamos passar para a experiência do arrependimento da conversão e nos voltarmos para ele e esse tempo que Deus dá de graça antes de intervir com o juízo é movido por sua longanimidade o Senhor não esqueceu dos nossos pecados mas ele não se ocupou deles de imediato ele adia o julgamento isso é longanimidade e agora temos a ilha de Deus reação ao pecado desprazer forte resistência a ele seu ataque judicial depois disso também esses quatro atributos revelados a nós por causa do pecado todos são derivados do amor de Deus inclusive a ira esses quatro atributos eles vêm de Deus para nós ao mesmo tempo eles operam em nossa vida em nosso coração ao mesmo tempo eles existem simultaneamente em Deus como acontece também com os demais atributos não é Deus ora de um jeito e ora de outro jeito os atributos todos divinos estão sempre com ele ao mesmo tempo atuando todos combinando entre si pensemos um pouco no amor de Deus será que nós sabemos realmente como é o amor de Deus? nós temos certas ideias sobre o amor de Deus que são ideias mais de Papai Noel do que de Deus primeira carta de João capítulo 4 versos 8 e versos 16 você lê aí repete Deus é amor mas o que significa que Deus é amor? significa que aquilo que estamos pensando significa que pelo fato de ser amor para ele estar bem tanto o que é bom como o que é mal que ele aceita qualquer coisa que ele aprova tudo que fazemos que ele fecha os olhos para os nossos pecados não se importa que ele releva deixa pra lá eu te entendo isto que é amor na verdade se Deus é amor quando que Deus é amor? será que há algum momento em que Deus deixa de ser amor? e quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra e o dilúvio não foi uma calamidade que aconteceu espontaneamente naturalmente foi Deus que o enviou e quando veio o dilúvio sobre os antediluvianos e estavam ali junto à arca e Deus havia fechado a arca e aquelas mulheres e criancinhas e homens e adolescentes e jovens clamavam pedindo para entrar na arca e Deus não os deixou entrar na arca mas permitiu que todos fossem mortos afogados naquele momento Deus era amor e quando ele enviou fogo e enxofre sobre Sodoma Gomorra Admar Zeboim Belo Ozoar aquelas cinco cidades da planície e aquelas pessoas estavam sendo queimadas vivas naquele momento Deus deixou de ser amor e quando os romanos vieram contra Jerusalém e acercaram e invadiram e diz o relato histórico que mais de um milhão de judeus foram mortos naquele evento José que ali estava presenciando a cena mencionou que corria pelas escadarias do templo sangue humano como se fosse água Deus estava sendo amor o que isso nos diz sobre o amor de Deus Deus é sempre amor sempre amor nessas situações também está evidenciando o seu amor às vezes o amor não é bem aquilo que a gente está pensando Deus também não nos ama porque somos bons Deus não nos ama porque nos arrependemos e voltamos para ele Deus nos ama enquanto estamos pecando Deus amava Caim no momento que ele matava Abel Deus amava Jacó enquanto ele enganava seu pai Deus amava os irmãos de José enquanto estavam vendendo seu irmão Deus amava Sansão enquanto passavam uma noite num motel de Gaza com a prostituta Deus amava Cabe e Jezabela enquanto estavam matando Nabote e seus dois filhos para tomar posse de sua terra Deus amava Herodes enquanto estava mandando cortar a cabeça de João Batista e Deus amou Anás e Caifás e Judas e Pilatos quando crucificaram seu amado filho e Deus ama você quando você está em pecado seja ele qual for mas será? não é isso que diz a sua Bíblia? me acompanhe Romano 5 versículo 6 a 8 porque Cristo quando nós ainda éramos fracos morreu a seu tempo pelos ímpios não foi por justos foi pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores você não pensava em Cristo você não queria saber de Cristo e da sua mensagem do Evangelho e do seu perdão e salvação mas Deus já amava você agora pense um pouquinho comigo sobre a ira de Deus ela possui dois aspectos ela possui um aspecto para o fim do tempo escatológico quando ela um dia vai terminar também mas hoje no nosso presente ela também se manifesta um aspecto histórico em Romanos 1 versos 17 e 18 Romanos 1 17 e 18 lemos podemos ler do 16 também pois não me envergonhe do Evangelho pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo virá por fé a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça esse texto está dizendo que assim como a futura salvação dos crentes está agora no presente sendo revelado o Evangelho de Cristo Jesus e é recebida por nós pela fé assim a futura ira de Deus está também no tempo presente sendo revelada na experiência daqueles que se distanciam da verdade de Deus e a expressão que usa aqui no verso 18 quando fala que a ira de Deus se revela o jeito que é escrito na língua grega significa que é uma revelação presente e constante sempre porque a ira de Deus é a resposta ao pecado ela começou com a entrada do pecado no universo assim que Eva e Adão pecaram pela primeira vez e desde então essa era permanece sobre a raça inteira quando o homem cometeu o primeiro pecado a terra foi maldiçoada e isto foi parte da ira de Deus e continua sendo sua ira está dinamicamente operando em nosso meio e é revelada em todo o curso da providência em todas as épocas ela começa a se manifestar no próprio instante em que nós cometemos um ato de pecado o fardo da culpa a acusação da consciência o sentimento de remorso são manifestações da ira de Deus também os sofrimentos físicos que o pecado causa o sofrimento mental a infelicidade os desajustes da família a degeneração o aviltamento do pecador e a sua finitude portanto ele Deus embora seja algo do futuro já lança suas sombras na experiência do tempo presente e hoje a ira tem um sentido pedagógico porque os juízes são aplicados como que com freios acionados não são juízes finais mas eles advertem os homens despertam os homens para que recebam o evangelho que é o único meio de escapar da ira futura de Deus contra os ímpios e agora chegamos ao aspecto escatológico então é interessante que para nós adventistas um dos textos mais importantes da Bíblia porque fala sobre nós é Apocalipse 14 e eu quero que você me acompanhe ali por bondade Apocalipse 14 registra as três mensagens angélicas numa das suas visões João está contemplando a grande tela do céu em êxtase em visão e ali no telão do céu na simbologia ele vê um anjo que está voando e esse anjo tem uma mensagem para proclamar ao mundo inteiro a partir do verso 6 a sua mensagem é o evangelho eterno e é dada a todos os homens e João continua observando e de repente não há mais um anjo ali estão dois anjos um segundo encosta no primeiro e os dois vão juntos pelo mundo todo anunciando as suas mensagens ele continua a observar e agora há três anjos a senhora White diz que esses anjos somos nós é a igreja adventista e o sétimo dia que está no mundo proclamando o evangelho e advertindo os homens para livrá-los da ira de Deus veja por exemplo o que o último anjo está dizendo verso 9 Apocalipse 14 9 em diante seguiu-se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão lembrando que a besta e sua imagem são os instrumentos de Satanás no tempo do fim 10 também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome esse é um dos textos da Bíblia que falam para nós do tormento eterno você sabe em toda a Bíblia quem foram as duas pessoas que mais falaram sobre o tormento dos ímpios sobre o inferno você sabe quem são as duas a primeira foi Jesus os evangelhos de Mateus Marcos e Lucas registram várias vezes que ele falou sobre o inferno e o fogo do inferno Jesus o amor em pessoa foi o que mais falou sobre tormento e o inferno e sabe qual foi a segunda? o discípulo amado João no apocalipse especialmente por várias vezes fala você está percebendo que amor está ligado à ira que os dois tem que ser apresentados juntos e as pessoas que mais falavam desse assunto que não é agradável foram as pessoas que mais pertinho estavam de Deus e que mais o conheciam e amavam agora aqui é dito que o tormento é eterno e o que significa isso? bem se você examinar a literatura católica e a literatura evangélica em geral você vai encontrar a crença deles qual é? a crença deles é que os ímpios estarão sofrendo eternamente sem nunca acabar enquanto sofrem eles pecam mais porque no sofrimento eles continuam blasfemando de Deus xingando Deus e aí acumulam mais pecados e são dignos de mais sofrimento no ensinamento evangélico e católico o sofrimento o tormento ele é eterno no sentido de sem fim nunca vai acabar por bilhões e bilhões e trilhões de anos nunca acaba esse é o ensino que nossos irmãos católicos e evangelhos recebem de suas igrejas do púlpito delas dos seus dogmas e catecismos nós somos mais bonzinhos não é verdade? eu faço uma pergunta para você se os escritores da bíblia quisessem dizer que o sofrimento realmente não tem fim que palavras usariam essas mesmas essas mesmas que estão aí porque quer dizer isso mesmo só que tem outra opção as palavras gregas usadas aqui querem dizer isso mesmo mas querem dizer uma outra coisa a outra possibilidade e nós aceitamos a outra possibilidade esse eterno aí pode ser traduzido como alguma coisa que continua a queimar ser destruída mas enquanto há para ser destruída na hora que acaba o combustível aí acaba também o fogo é isso que nós queremos somos mais bonzinhos que os outros não é verdade? nós não cremos em tormento sem fim mas nós cremos em tormento e se você ler o que a morte escreveu por exemplo primeiros escritos párrafos 291 294 ela detalha o sofrimento dos ímpios após o milênio quando vier fogo do céu alguns serão consumidos num instante outros demorarão alguns dias embora a salvação seja pela graça e Deus o castigo é pelas obras a cada um segundo as suas obras e durante o milênio os justos no céu estarão examinando a vinda dos ímpios e junto com Jesus determinando a quantidade de castigo que eles haverão de receber isso está bem relatado para nós na palavra de Deus e no livro Grande Conflito se você quiser no capítulo 28 está detalhado as informações ali também sobre esta realidade bem amados se você pensa que Deus o Pai é um Deus de ira e Jesus Cristo é um Deus de amor você está redondamente enganado porque os dois são Deus de amor e os dois são Deus de ira me acompanhe na leitura de alguns textos agora que falam do final da história humana 1 Tessalonicenses capítulo 2 1 Tessalonicenses capítulo 2 veja o verso 1 porque vós irmãos sabeis pessoalmente que a nossa estado entre vós não se tornou infrutífera desculpem desculpem amado o inico a quem o Senhor Jesus matará com o sopor de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda quem vai matar aqui a quem o Senhor Jesus matará com o sopor de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda vamos agora para Apocalipse capítulo 6 a partir do verso 12 no Apocalipse Cristo aparece na simbologia do Cordeiro o Cordeiro é Cristo vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando a balada por vento forte deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se com o pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar os reis da terra os grandes os comandantes os ricos os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se e ainda Apocalipse 19 indo para o final da palavra de Deus uma das últimas visões que João teve uma visão simbólica vejam como aparece Jesus o executor da ira de Deus no tempo final é ele que a executa 19 a partir do verso 11 vi o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece se não ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o verbo de Deus aqui está o verbo lembram de outro livro de João no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus e o verbo se fez carne habitou entre nós aqui está uma vez o verbo mas agora numa ação diferente e seguia nos exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras e linho finíssimo branco e puro sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com seto de ferro e pessoalmente pisa o lagarto o vinho do furor da ira do Deus todo poderoso e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores a destruição final de satanás dos anjos maus e dos ímpios vai ser feita por Jesus Cristo ele é o executor da ira de Deus eu digo para você que não há nenhuma ira de Deus que não seja também ira de Cristo ele sempre no final é o executor desta ira mas Jesus não apenas executou a ira de Deus ele também recebeu a ira de Deus quando aqui esteve neste mundo em nosso lugar no Getsemane na cruz Cristo recebeu a ira divina quando na cruz a culpa de nossos pecados e a responsabilidade por eles foi colocada sobre Jesus também a ira de Deus foi redirecionada saiu de sobre nós para ir sobre seu filho ele recebeu toda a ira que devíamos receber e é justamente isto que Isaías na sua visão fala Isaías no capítulo 53 aquele que é o texto mais belo da Bíblia do Antigo Testamento a respeito do Messias Isaías 53 leiamos a partir do verso 4 está falando sobre Cristo certamente ele tomou sobre si essa expressão sobre si aparece várias vezes indica substituição ele toma sobre si o que era nosso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados verso 7 ele foi oprimido e humilhado Jesus recebeu a ele de Deus quando aqui esteve em nosso lugar contemple a cena do sofrimento de Jesus escute as zombarias e as vaias contemple seu rosto ser cuspido e esbofeteado observe-o sendo açoitado veja suas mãos e pés se rasgarem quando a cruz é levantada e a madeira se choca contra a pedra veja seu sofrimento quando ele é de Deus se volta para ele e pela primeira vez em sua vida terrena ele deixa de sentir a presença de seu pai e exclama Deus meu Deus meu por que me desamparaste ele é contado como transgressor ele assume a responsabilidade por meus pecados e pelos seus pecados agora meus amados tudo isso que ele sofreu foi ideia dele mesmo foi um plano que ele mesmo fez na eternidade em harmonia com seu pai e ele não estava louco quando fez esse plano ou ele estava louco de amor por você e foi por isso que fez esse plano e eu termino lendo mais dois textos apenas para mostrar que como nós seremos livres da ira futura porque Cristo já a recebeu um dia na cruz em nosso lugar romano 5 verso 9 podemos ver o 8 também mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira está no futuro porque a ira futura ainda não aconteceu está para vir e a mesma coisa é dita em 1 Tessalonicenses no capítulo 1 no versículo 10 e para guardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura meus amados eu digo que a única maneira que há de alguém escapar da ira vindoura que inclui o tormento será aceitando a Jesus como seu substituto como seu salvador Apocalipse nos diz de uma opção que temos ou aceitamos o sangue do cordeiro ou receberemos a ira do cordeiro desejo que Deus impressione o seu coração e que você abrace a Cristo com toda a sua força aceite amplamente o sangue de Jesus para perdoar seus pecados para mudar sua vida para prepará-lo para o final de todas as coisas em Jesus está inseguro como filhos de Deus não há sobre nós condenação e como filhos de Deus nós não temos nenhum medo de qualquer juízo de qualquer tormento de qualquer castigo futuro porque sabemos que um dia Cristo sofreu tudo isso por nós se você creu assim permaneça assim e se você não creu assim convite para que você faça isso quanto antes para o seu próprio bem e para a sua felicidade eterna amém